Eu vou chamar pra cá, vem cá meu auxiliar, vem pra cá Que agora é hora do Alô meu, momento alegria desse Queto, momento alegria Se eu deixar ele vai querer falar de todo mundo O alô para a mamãe Iris Machado Ver a gente todos os dias Ela é de São Gonçalo, maravilhosa Agora se não desmaiou O pessoal tá segurando na sala Que ela falou, meu filhinho falou de mim Meu filhinho falou de mim, ah, penha palavrão De Cosmos, ela desfilava com Minha tia Anaína, ela de fio dental Quando eu tinha, eu era pequeno E ela continua um escândalo, penha palavrão de Cosmos Meu amor, um beijo, obrigado pelo carinho O Wellington Jacomelli Da Polícia Científica, da Polícia Civil Trabalha muito, um beijão também pra senhora A sua mãe, muito maravilhosa Faz comida bem pra caramba Pra Gigi, a minha sobrinha de coração Para Aline A minha irmã de coração E para esposa do vovô Miltinho A Tânia, essa família Que eu peguei pra mim e que eu falo A Gigi tá linda, o olho dela é igual o meu Azul, olha aqui, o olho azul O olho tá igual o meu Azul, azul, azul Ah, também Carol, João Vitor e Davi Família do nosso cinegrafista Dudu Alves Eles veem pra gente Todo o filho do Dudu Quando encontra uma piscina Pode tá nevando O garoto pula na água É uma festa só A nível do meu amigo O Wilson Moisés Maridão da minha grande amiga A Xayane Cesario Ela é que é musa da Portela Eles me convidaram pra ir Jantar fora hoje Restaurante Escândalo Só que eu tenho evento em Niterói Então eu vou tentar dividir Pra ir um pouquinho em cada um Também mandar um beijão Para a Fabiana Jacometti Tava ontem com o currinho O caldo pessoal do governo do estado Lá, todo mundo junto Beijo pra vocês E também para os meus filhotes A Tamires O Caio Alex E a Ana Carolina Os Amores da Minha Vida Você falou que queria mandar beijo pra quem? Fala aqui Marpede a gente Um beijo pra quem? Pra... Fala garoto Laísa Laísa E mais pra quem? Maísa E Anitta Anitta? Cantando? Não, não Eu vou mandar pra Ludmina e pra Bruna Tu sabe que... Você sabe que falando de Anitta Tu vai apanhar em casa, né? Anitta é tia da minha esposa Ah, meu Deus Eduardo Caldas de Nova Iguaçu Mandou um beijo pra Anitta Ô Vivi É três tiros no joelho dele Ah, com certeza UB26 Agora, olha só, gente Hoje O que que tem no Twitter? SBT... Caio Alex Onde vamos parar com tanta violência? Cada vez mais difícil viver no Rio de Janeiro Concordo com você E a gente sabe que a polícia tá na rua Só que a bandidagem Foram tantos anos de esquecimento Essa é a verdade Do governo do estado não fazendo nada Que hoje o armamento que tá na mão da bandidagem E a força que eles têm também é muito grande Mas a gente percebe Que as polícias estão vindo pra cá Pra fazer alguma coisa Tem mais uma na tela Aqui na Rocinha Ventou muito Caixa d'água Telha Tudo voou É verdade Lá em casa voou Tudo tem planta pra tudo quanto é local E eu recomendo a vocês Se morar em local de risco Perceber que começou a ventar muito Ou chover muito forte Vá pra aqueles locais Apontados pela Defesa Civil Como de segurança Pra evitar qualquer problema As ondas estão altíssimas Tá ventando muito Em alguns pontos da cidade Foram quase 100km de vento Muitas árvores caíram Tem mais uma aqui Boa tarde Minha filha Nathiele Viana Está mandando um beijo pra você Lá de Nova Iguaçu Gente O pessoal me chamou pra almoçar lá Eu não fui ainda Mas eu vou Porque já sabe o que era Arroz Feijão Bifinho Batata frita Que eu gosto pra caramba Eu sou um cara humilde Né Pra que salada Pra que salada Com esse tamanho aqui Salada pra que Eu gosto de um negócio Do hambúrguer Batata frita Ah meu Deus do céu Olha só gente Hoje vou te conversar E se salada emagrecesse O elefante seria magro A vaca que come o que Capim seria o que Magra A minha filha Quando era pequena Falou Pai A vaca come só capim E é gorda Eu falei Pra tu entender Porque eu como hambúrguer E olha só Hoje vamos começar o esporte Com um golaço Ilegítimo de futebol De raiz Com o terceiro subindo O alambrado E tudo mais Olha aí Fernandinha Olha a galera Comemorando aqui Vai dar um tiro aqui Não é tiro de arma não É da câmera Vai mostrar o pessoal Pulando em cima Do alambrado Olha lá Olha lá Caio É melhor só tirar o áudio Porque tem muito palavrão Esse aqui é o alambrado Aqui o alambrado Mostra aqui Vem pra mim aqui rápido Olha o alambrado O cara tá assim Eu quero saber Se deu problema Na coluna Como é que ele vai resolver isso Ah mas resolve Sabe por que? Que tá alto Tá alto É quando a gente gosta De futebol Como você Fernanda Maia O resultado é isso aí Entendeu? Tá calibrado Sabe quando você vai No posto Calibro pneu Que tá tudo certo É a mesma coisa Eu vou te falar Eu só vejo Calibrado assim Tchanaína e Tchililinho Beijos Amanhã tem muito mais Caio Alex pra você Beijo Caio Maravilhoso Com esse terno lindo Tchililinho